Já escovou os dentes, Rodrigo? Agora vem aqui. Quem é essa mulher que tu passou a noite chamando? Eu passei a noite falando o nome de uma mulher? Sim, e o nome dela é Anitta. Tu ficava repetindo Anitta, 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 Anitta. Valeu, me deu. E quem é, Anitta? Você vai morrer. Ah, foi ao hospital. O que? Não acredito. Hospital? E o que já tinha a ver hospital com o nome Anitta? É que eu tava no SUS. Tava sendo atendido. Tava com dor de barriga. Essa história tá muito esquisita, Rodrigo. E essa parte de Anitta fica onde? Anitta? Ah, Anitta é o nome do remédio que o médico passou pra mim tomar. Que remédio é esse? Você vai morrer. Bora, amor. Remédio de verme. O médico receitou. Pra mim tomar. Um comprimido de manhã e um comprimido de tarde. Eu não conheço esse remédio. Mas foi o que o médico passou. E por que tu tava gemendo? Vixi. Ora, amor. Eu tava sendo atendido. Eu tava com dor de barriga. É isso. É isso. O cara que o médico Fallout vê que você estava den воды? E por que você ta גם a tes', que eu não conheço muitas pessoas. E que vai se divertir. E quando já vem lá? Eu quero se sentir. Música, esse remédio mano. O que é isso?